Vamos dar uma passadinha lá na casa da família da Renata, vencedora da primeira fase do Faça a Sua Parte? Pois ela falou com a nossa equipe sobre a expectativa de receber a nova casa nesse ano de 2013. Vamos dar uma olhadinha na matéria? Continua a reforma na casa da família Cavalcante Lira. Reforma ou construção? Na casa antiga só restaram as duas paredes que seguram a estrutura. Tudo foi trocado, até o telhado. Praticamente agora é só parte de piso e acabamento banheiro. E aí o senhor vai contar pra gente que, em segredo, sem revelar muitos detalhes, porque a família também está ali, essa casa foi colocada praticamente só do zero, né? É, ficou só as duas laterais, duas paredes laterais, o resto saiu tudo. O que a gente vai poder encontrar de diferente nessa casa no dia 15? A cozinha, o banheiro, que era muito apertado, e no meio da sala nós levamos lá pra trás, pra ficar perto dos cômodos, dos quartos, e outras coisinhas que ele tem que descobrir quando estiver pronto. E, seu Raimundo, essa já é a 22ª casa que o senhor entrega. Um projeto desafiador, já que o espaço é pequeno. Mas conta pra gente, esse não foi o mais difícil de reformar? O difícil foi lá no Monte Castelo. E teve que correr porque a gente tinha que mexer do lado. Eu era dois, um duplex. Bom, e esse aqui também, ela foi difícil, porque ela é pequena, não é isso? É, tá sendo difícil por causa do espaço, por causa da distância, que a empresa é muito longe, a gente tem que pegar todo o material lá. Aí tá de fim mais difícil. O que não chega logo Tem pregamento, mas o peso desse relógio O Natal já passou, o Ano Novo também, e o presente do Papai Noel vai chegar atrasado, Mas vai valer a pena, porque os operários do Bom Velhinho estão trabalhando com força total. Quase um mês e mais de 60% da obra já está concluída. São oito operários, todos trabalhando em ritmo acelerado, das 7 da manhã às 5 da tarde, para que no dia 15 de janeiro, mais um sonho seja realizado. O andamento da obra tá muito... Tá rápido? Tá muito... Como é que posso falar? Tá dando o caminho certo, né? Quando o senhor chegou aqui, para ver o tamanho da casa, o senhor ficou surpreso, achou que ia dar um pouco mais de trabalho para ela ser pequenininha, como foi? É, dar um pouco de trabalho, porque a gente vinha fazer uma reforma, mas realmente nós estamos construindo uma casa, né? Com preta. Mas aí no dia 15, quando o senhor vê o sorriso daquela família, de três, duas filhas e uma mãe, vai valer a pena? Vai, vai valer a pena. Tanto para eles, como para nós também, né? Que estamos ajudando, né? De uma certa forma, né? Nós estamos ajudando, né? Construindo. Enquanto o dia não chega, as meninas ficam nessa casa alugada. Nada muito longe. Elas querem acompanhar de perto, mesmo sem poder ver como vai ficar a casa nova. A gente não pode entrar, mas a gente fica ali, né? Quando a gente mora aqui perto, a gente fica só olhando aqui. A gente coloca no portão, a gente vê que estão mudando algumas coisas, né? O que a gente dá para ver por fora, mas não dá para ver por dentro. É muita gente trabalhando. Enquanto isso, só resta a dona Norma sonhar com o fim da obra. Eu não tenho preferência. Do jeito que vocês deixaram, está ótimo para mim, viu? Você dá a minha felicidade e fica completa. Não tem nenhuma escolha. Do jeito que vocês fizeram em minha casa, que se fosse dois quartos e comer minhas duas filhas, pronto, está ótimo. Olha, vocês viram aí que a família ficou numa casa alugada enquanto a reforma está acontecendo, né? Agora, a expectativa é que você está do lado e não conseguiu entrar para ver. O que elas estão vendo é exatamente o que você em casa está vendo também. A gente vai continuar acompanhando porque a entrega é esse mês. A gente vai continuar acompanhando porque a entrega é esse mês.